Ah, esse colchão, eu não quero mais não. Aquele imóvel, eu vou jogar fora. Esse isopor já era. Mas vai jogar onde? Em qualquer lugar. Ali na esquina. Ah, joga no canal. Para tudo. Ano de 2021 e ainda tem gente descartando lixo de maneira irregular. Uma atitude que prejudica todo mundo. Ainda mais quando chove, porque pode entupir os bueiros e aí causar enchentes. Mas peraí, por que ainda tem gente que faz isso? Se existe o catatreco? O serviço catatreco atua de duas maneiras. Uma delas através do agendamento, em que a população pode ligar no 0800 e fazer o agendamento do recolhimento do resíduo, até um metro cúbico de resíduos, a prefeitura recolhe, tanto de resíduos da construção civil, como de materiais inservíveis, como os móveis antigos, móveis quebrados. Hoje aqui o serviço catatreco está fazendo a segunda etapa, que é a limpeza de pontos de descarte irregular, que a gente tem quase 150 pontos na cidade. Você, Santista, pode denunciar os casos de descarte irregulares ligando no 153 da Guarda Municipal ou então no 162 da Ouvidoria. Ligue, denuncie, ajude a prefeitura a coibir o descarte irregular de resíduos. Legenda Adriana Zanotto